Eu não conheço essa luta. E a senhora é a favor ou contra? A luta, não, luta vale tudo, luta livre. Luta livre? Ah, não sou a favor. O que a senhora não é a favor? É, destrói essa personalidade da pessoa, sabe? É uma coisa assim que influi muito na alma da pessoa, na personalidade, no ego da pessoa. Então assim, eu acho que tem que ter mais respeito, né, pela palavra do senhor e cuidar mais, assim, do ser humano. E não sou a favor? Eu sou a favor, pois é um divertimento, né, mesmo? Um troço que nem um jogo, não é mesmo? Mesmo quando ele é sangrento? Nem que não, mesmo, né? O povo quer sangue? É, o povo quer sangue, não é mesmo? Aí, essa é a opinião aí dos nossos telespectadores, da população, e sim, ficamos no aguardo da sua opinião que assistiu.